Fala galera, trazendo mais um vídeo aqui do C.V.S. de hoje, trazendo mais um vídeo aqui de Plants vs Zombies 2 Eclizer. Então já deixe seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, clica no sininho e vai receber todos os vídeos novos. E deixe seu like e vamos continuar aqui com esse jogo aqui. Infelizmente, daqui o último episódio tá ligado que essa missão épica aqui é o Eater Melos, infelizmente a terceira fase está bugada. Agora, vamos ver se a próxima atualização se demorar muito, a gente vai acabar a série sem concluir essa missão. Fazer o que, né? Mas aí se o jogo atualiza antes de acabar a série, aí a gente tenta voltar e desbugou essa fase aqui, senão vai ficar bugada pra sempre, né? Enfim, então vamos ter que iniciar uma nova missão épica, que é a última missão épica que falta aqui. Ah, eu quero só ver como a gente for pra cá, ó. Quero só ver. Bora lá galera, bora agora começar a missão épica. Missão épica é foda. Missão épica, Pure Modern Day. Eu acho que é purê na vida moderna. Pure não. Eu acho que é puro vida moderna. Não sei se é purê, é purê mesmo. Puro, não sei. Agora vamos voltar para... Ai, ai. Vamos lá, né? Agora, aparentemente, essa missão épica vai ser na vida moderna. Sim, realmente. Então, tecnicamente nós temos a vida moderna aqui, né? Só que não em um mundo, mas sim em uma missão, né? Então vamos lá, né galera? Cinco mil moedas, são dez fases. E vamos nessa. Onde está a fase quatro, como normalmente a gente se faz. Aí no próximo a gente tenta fazer três ou quatro. Depois finaliza, depois joga alguma outra fase extra, né? Olha só que bonito, cara. Voltamos pro início. Nossa casa, nosso gramado. Beleza, então. Na primeira fase, nós temos zumbis comuns. Então, super. Cara, sabe o que eu vou fazer? Vamos usar umas... Deixa eu ver qual é o último deck que eu usei. Ah, tá. Vou usar esse aqui porque eu tive que usar as duas melancias. Então eu vou tirar as duas e eu vou pegar dupla ervilha e dispara ervilha comum, hein? Pra dar mais nostalgia, né? Bora, bora com a si mesmo. Vamos lá, vamos lá. Tomara que não bugue alguma fase, né? Porque a última missão foi sacanagem. Na moral, foi sacanagem. MDD1. Vida moderna. Vamos lá. Ai, ai. Tomara que aqui não tenha portais, né? Ah, mas provavelmente deve ter. Porque se é vida moderna, deve ter portais. Ah, por enquanto, né? Então vamos colocar aqui os gerações. Pelo menos que a dispara ervilha tá nível 3, mas ela é muito forte nível 3, né? Eu acho que, se eu não me engano, nessa atualização, pra você evoluir a dispara ervilha pra nível 3 é de graça, se eu não me engano. Tem algumas pontas que eu acho que é de graça, tipo a maga toda do antes. Exatamente. Cabeça de cone, morre aí. Isso aí. Beleza. Já plantei as 5 dupla ervilhas, agora eu quero plantar as dispara ervilhas comuns. Quero ver o dano que vai dar. A primeira fase deve ser a mais suave, né, mano? Depois que vai complicar, provavelmente. Vou colocar aqui. Se a gente passar bem rápido essas fases, a gente faz uma quinta fase também e vê se a gente finaliza essa missão no próximo episódio, né? Vamos ver, né? Coloca aqui. Ó, agora tá bem nos cabeças de balde. Olha só, o tiro da dispara ervilha. É pessoal, o tiro da dispara ervilha é mais rápido do que da dupla ervilha, como ela tá no nível 3. Acho que é mais rápido, hein? Eu acho que no PVZ2 original também é assim, né? Como você vai evoluir, normalmente o mundo tira e acho que é mais rápido lá também, né? Então é normal. Ai, ai. Ô, vai comer meu girassol ali? Não, comeu não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Mais uma aqui. Muito bem. É, tô muito suave, né, cara? Suave, suave na nave. Ah, cara, eu vou colocar o girassol aqui na frente. Vou colocar a corveral só pra dizer que eu coloquei mesmo, né? Última de dispara ervilha. Beleza, né? Muito fácil, né? Agora aqui, galera. É só ficar tranquilo, esperar os ubeis virem, se aproximar e acabar a fase, né, mano? Simples, simples. Facinho. Vamos matar esses dois cabocês de balde aqui, ó. Com uma esmagadora. Pô, cheio de girassol. Ah, eu vou colocar mais dispara ervilha aqui na frente mesmo. Aí os ubeis não tão nem se aproximando, não tá tendo portais, não tem... É, realmente, a primeira fase é mais suave, né? Horda final. Eu não lembro da gente ter chocado alguma fase especial ou de alguma missão épica. Não, não. A gente já jogou fases na vida moderna assim, né? Mas normal assim. Acho que foi o destino que a gente chegou... Chegou... É... Jogou na vida moderna, né? Mas agora a gente é realmente uma missão da vida moderna, né? Enfim. Beleza. Pararam. Primeira fase completa com sucesso. Bora pra próxima, né? Fase número dois. Vamos nessa. Vamos ver o que vai ser agora, né? Tomara que não complica aí muito, né? Só vamos. Eita! Olha só, agora a gente tá no cenário do Halloween, galera. E o cenário do Halloween é a noite, né? Então não vai cair só. Muito bem. Lá vem. Começou as regras, ó. Você está suposto de defender... Lashley... Como? Peraí, como que é? Você está suposto... Acho que o suporte é suposto. Defender a última fase. Mas dessa vez você só tem dois mil sóis instantâneas. Eu acho que o jogo tá falando aqui que... Para eu defender a última fase que eu joguei... De novo. Só que... Eu só tenho dois mil sóis. Ih, rapaz. Tem cova e os zumbis são os mesmos. Meu Deus. E eu tenho dois mil sóis, né? Dois mil sóis. Mas eu posso pegar girassol. Só largumelo essas coisas, né? Vamos com o mesmo deck? Vamos lá? Só mais uma vez? E aí depois na próxima a gente troca. E eu não peguei só para o gomelo. Esqueci. Ah, mas eu tenho dois mil sóis. Modern Night. Nossa. Então vamos nessa, né? Agora é a noite. Pelo que eu entendi a gente tá jogando... A mesma fase que a gente jogou. Só que agora é a noite, cara. Nossa, então... Será que todas as fases vai ser assim? Vai ser uma de dia e outra noite? Porque os zumbis são os mesmos. E essas... Nossa, essas covas eu deveria ter pegado como em cova. Eu esqueci que essas covas mais escuras, elas não são atingidas. Tem sentido? Não sei se tem sentido, né? Colocar aqui. Agora aqui eu já tô vendo que o jogo vai complicar. Porque se o jogo me deu dois mil sóis de graça, eu acho que não vai ser tão fácil assim, né? Pô, cara. Eu vou usar coverosa aqui. Broto. Broto é importante. Muito bem. Olha lá. Vai começar a aparecer essas covas aí. Deve sair zumbis aí dentro delas, hein? Ó, um broto. E claro, um jardim, né? Pra esquecer. Não! Sinceramente, o jardim nesse jogo eu nem uso muito, tá ligado? Porque não é reforço de adubo, né? É só reforço de ganhar moeda. Não é tão útil assim. Pra ganhar moeda é bom, né? Mas tipo... Normalmente nesse mod aqui você ganha bastante moeda. E tal. E você nem usa tanto assim, ó, né? Não tem nem poderes nesse jogo. Que é triste. Nesse mix, se tivesse poderes, isso é fácil demais, né? Passar as fases. Enfim, né? Mata aqui. Mata as cabeças de balde. Obrigado. Aqui embaixo eu mato as cinco, a coverosa. É, ó. Eu acho que a gente vai buscar pasta de boca. Eu já plantei todas as espalha de ervilhas. Nível 3, né? Bruto. Ó, mais covas. Deveria ter pegado com a mi-cova. E eu acho que é isso mesmo, galera. Eu acho que a gente tá rejogando a mesma fase que a gente jogou. Só que dessa vez é mais difícil. Porque é a noite, em covas e mais zumbis vindo. Mesmo se são os mesmos zumbis. Então, vamos ver, né? Se na próxima fase a gente... Vamos ver, né, galera? Eu acho que pelo que eu escutei. Vou esmagar ali com a esmagadora. Vai vir a horda final daqui a pouco. Vou colocar mais espalha de ervilha comum aqui. E tem dois cabeças de balde ali que tá andando bastante até. Meu Deus! Calma. Mata os zumbis aí, jogo. O jogo não. Disparei vidas. O jogo, ele só tá olhando. Bruto. Mata aí, mata aí. Conseguimos. Muito bem. Acho que a graça é que as ervilhas continuam atacando nas covas. Mesmo se não é... Não leva dano nas covas, né? Tá aí. Ah, tá aí. N1 ali, ó. Agora. Não tá aí. É D2. Então, deve ser dia e noite, então, cada fase. Vamos ver agora a próxima. Fase de número 3. Vamos lá. Já começou. Não deixe as zumbis pisarem nas flores. Sério mesmo. Ó, aqui nós temos agora... Nossa. Zumbi do jornal e zumbinho. Vamos lá, então, né? Vou repetir aqui, mas eu não vou usar as mesmas explosões de ataque. Eu vou pegar o girassol aqui primitivo. E deixa eu ver o que a gente pode usar, galera. Vou usar mais uma ervilha. Vamos usar a girassol e a espalha ervilha primitiva. Bora. Só vou tirar a tordália. Eu vou pegar uma cereja bomba também. Sabia que a tordália pode ser boa aqui. Mas sabia que as flores, elas são muito para trás. O problema é que tem o jornal ali, né? E eu acho que o jornal tem uma grande chance de pisar nessas flores, hein? Ó, agora ali, MD D2. Não tá D3, né? Então, eu acho que é uma fase de dia e outra noite. É a mesma, só que uma de dia e a noite. Então, vamos ver, né? Já vem do zumbinho. Tem duas hordas nessa fase agora. Sim, ó. Já vou matar com a esmagadora. Enquanto a gente vai produzindo sol aqui. É, eu plantei o girassol normal, mas aí dá para ter plantado primitivo. Se a primitiva nem carregou ainda. Ah, vai fazer o quê, né? Vou colocar aqui. Ok, tá vendo que ela é de cone. Vou colocar a dispara-ervilha aqui com a primitiva, né? Esmagadora. Quantas rimas que eu tomo, mano? Eu tô tentando juntar para comprar a imitadora. Acho que é 300 e... Acho que é 399 que é a imitadora, né? Esse é o meu próximo objetivo. Aí depois a gente junta para comprar o lido fertilizante. Exatamente. Esse aí tem que morrer. Morreu, beleza. Já coloquei gelervia em todas as fileiras. Só colocar as primitivas agora. Já já vai vir uma horda. Colocar ali em cima, hein? Se eu não me engano, a dispara-ervilha primitiva, ela sempre vai empurrar um zumbi. Então, ou seja, sempre vai ser... O recuo da dispara-ervilha primitiva vai ser... Vai ser ativado. Que é muito bom, né? Mata ali. Ainda bem que esse jornal morre com uma esmagadora, né? Eu vou encher mais dispara-ervilha primitiva, hein? Vou encher mais dispara-ervilha. Tem muitos zumbis do jornal, que eu tô com medo desses jornais. Eles vão ficar muito pistola. Morreu, ele morreu. Não, 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 não. Uh, boa. Volta aqui. Ele é cheio de girassol aqui, hein? Morre aí, cara. Mais um jornal ali. Descorro, eu vou... Sim, eu vou desplantar as gerações primitivas pra plantar a dispara-ervilha primitiva. Mata, mata. Boa, matou. Se deixar esse zumbi do jornal vivo, ele vai avançar demais. Vai pisar na flor, que vai ser triste. Mais, esmagadora. Boa. Eu vou explodir aqueles três ali, ó. Nossa. Tá, e agora... Eu acho que agora é só esperar aqui. Tá de boa, né? Até agora é só os zumbis do mundo mesmo, né? Não tem os zumbis dos outros mundos. Pô, esse aqui eu vou colocar pra matar, hein? Bom. Mata você. Olha o tanto de soco que eu tô. Vou plantar mais. Se eu tenho muito, eu vou plantar mais, ué. O que mais o jornal aqui mata? Horda final. Nossa, soltando o jogo do jornal. Matou os três ali. Gemosa. É, conseguimos, né? Os zumbis não estão nem chegando perto. É nóis. Passamos. De suave. Uh. Agora vamos pra próxima. Deve ser a noite, hein? A noite deve ser mais difícil, né? Eu vou pegar um Comic-Con. Vou pegar Comic-Con na próxima. É, já tô vendo que eu acho que a gente vai ter que proteger as flores de novo. É. Não deixe pisar nas flores sobrevivir com os dois mil sóis iniciais. Uh. Vamos lá, pelo menos. Pelo menos tem dois mil no início. Ali. Tem covas. Nossa. Vamos lá, então. Vou ter que fazer algumas alterações aqui. E a alteração é que eu vou tirar o girassol comum. Vou pegar o solar gumelo. E eu vou pisar do Comic-Con. Então, eu acho que eu vou tirar a cereja-bomba pra pegar o Comic-Con. Aqui, cadê? Aqui. Bora tentar a 100 primeira, né? Deve ser mais difícil, né? Se eu começo com dois mil no inicial. Vamos lá. Moog Rays. Remove aqui. Vamos ver o que vai vir de início. Aí, ó. O jogo já tá apelando, ó. Já mandou o zumbi do jornal. Já vou matar com a Cloverosa. Vou colocar ali em cima também. Aqui embaixo é que tá a conta desse zumbinho, né? Pô, vou matar com a esbagadora ali. Eu estou gastando todos os meus sóis, sim. Estou gastando tudo. Aqui. Beleza. Tá, consegui fazer um bom campo no início, eu acho. Ok, bruto. Coloca aqui. Ó, vai lá. Nossa. Emagadora bruta. Oh, oh. Não. Não. Nossa. Essa foi pro porco, meu Deus. Nossa. Se pisasse eu já ia ficar muito pistola. Calma que eu tô concentrado aqui, né? Ó, parece que são mais covas ali. É impressão mesmo. Acho que é parece que são mais covas, né? Eu vou colocar mais girassol na frente, porque... Aí atrasa pelo menos um pouco esse... Olha lá, olha lá. Pelo menos um pouco esse zumbi. Mata, pelo amor de Deus. Dá bem que eu peguei a de primitivo, hein? Mata. Nossa. Muito bem. Colocar aqui. Vai, coverosa. É o uso bruto. Muito bem. Já já vai vir uma horda. Colocar aqui. Come cova. Necromince. Tá. Tá. Então eu consigo segurar bem, né? Só que agora a noite tá vindo muito mais zumbi do que no dia. Se eu tivesse uma gireja bomba ali no meio, seria muito bom. Mata. Coloca o coverosa aqui. Eu encher e disparar a vida primitiva. Eu vou colocar mais. Assim como o girassol e o solar bumelo. Olha ali em cima, olha ali em cima. Tá com muito zumbi. Tô gostando disso não, hein? Mas é aquela coisa, né? Disparar a vida primitiva. Recua. Vai um bom suporte aí, né? Eita, aqui tem dois, hein? Aqui tem dois, hein? Nossa. Que mata. Eu tô só olhando os zumbis do jornal porque eu tô mais preocupado com ele do que com os outros zumbis. Beleza. Coloca aqui. Mas por enquanto, tá tranquilo, né? Mata ali em cima, por favor. Por favor, isso. Coloca aqui. Nossa. A fase, parece que a fase à noite demora bem mais, né? Deve ser porque tem mais zumbis. Mas tá muito bom, cara. Eu tô gostando dessa missão. Tá interessante ela, tá ligado? Cada fase, um dia, a noite. Mesmo que é a mesma fase, praticamente, né? O mesmo objetivo. Tô achando interessante. Mata ali, por favor. Obrigado. Horda final. Eita, preu. Então, aí. Eu tenho um adubo aqui também, se precisar. E eu vou usar na esmagadora, eu acho, hein? E vai lá, esmagadora. Nossa. Olha. Olha. Olha essa esmagadora, cara. Ela empolgou o campo bonitamente. Nossa. Fala da esmagadora. Esmagadora é muito forte, né, galera? Não tem jeito, não tem jeito. Falando da esmagadora, vai explodir, vai matar todo mundo aqui, ó. Nossa. Essa foi boa demais, cara. Agora só falta aqueles zumbis ali e é GG, né? Mano, tá de boa, né? Eu fiquei aí falando do zumbi do jornal, mas é porque eu já sabia que não precisava me preocupar com ele, entendeu? É só era pra dar mais emoção. Mentira. É porque eu tava preocupado com ele mesmo. Conseguimos, galera. Foi de boa. Foi tranquilagem. Vamos fazer mais uma fase macroferosa. Ficou bugada ali naquela posição, tá bom? Bora lá. Fase de número 5. Vamos nessa. Vou fazer mais uma, então, já que foi rapidinho até as primeiras fases. Essa aqui vai ser a última. E no próximo, se for possível, a gente finaliza essa missão. Mantenha viva as plantas em perigo. Tá. Vamos proteger ali as aloés. E tem devorador nessa fase, hein? Galera, sabe que vale a pena usar beteguada, hein? Tá. Eu vou trocar a planta de ataque dessa vez, tira o Comikova. Vou pegar o girassol como um zero. Ó, eu vou pegar, então, uma nós primitiva. Sabe por quê? Por conta do devorador, né? Nós obstáculo primitiva. Pra atacar, eu vou pegar... Sintra nível 3. E milho. Pode ser? Bora. 5, suporte, zera. Pode ser, né? Bora. Vou com o Sintra nível 3, né? A gente usou o Sintra nível 3 na missão épica dela. Quero usar ela de novo, porque é muito forte. Vamos nessa. Stop Spots. Provavelmente, na fase à noite, a gente vai ter que proteger essas mesmas aloés, né? Só que deve ter bem mais zumbis. Temos três ordens nessa fase aqui, hein? Vamos lá, então, né? Girassol, girassol. De bom comida, ele já vai tirar... Eu já vou colocar essa noz aqui na frente, hein? Porque eu não duvido de nada de o jogo mandar já um devorador no início. Eu juro mesmo. Duvido de nada, não. Tá. Coloca aqui... Mais uma noz. O que é a noz aqui no Eclásio? Até que carrega bem rapidinho também, né? A noz, obstáculo primitivo. É normalmente uma planta que precisa ser carregada rápida, né? Pelo menos no original é... Né? No PVZ2 Internacional. Mais uma aqui. Muito bem. Eu vou matar esse subcabeça de balde, que eu já sei que o milho vai demorar 50 anos pra matar, né? E talvez ele nem mate. Agora, o meu objetivo vai ser plantar cidras. É... Vai ser massa como plantar cidras. Eu vou encher de girassol o campo, né? Opa, já vou conseguir plantar uma. Vou colocar onde? Aqui embaixo. Pode ser. O problema é que a cidra nível 3, ela demora bem mais pra carregar o cidra... Eita, calma, calma. O girassol não, mano. É o arranjo na agadora. O problema é que a cidra nível 3 é que ela demora bem mais pra carregar. Mas, em compensação, o dano é uma beleza. Eu prefiro o dano, como eu falei, né? Mesmo que se demora mais tempo de recarga, se é mais caro, demora pra carregar o ativo, mas pelo menos dá mais dano que eu curto mais dano. É isso aí. Eu gosto de matar os bis rápido, a verdade é essa. Uma filha de nós? Tá aí. Vai vir a primeira horda, né? Daqui a pouco. Deixa aqui de subtravada ali quando a gente vai produzindo aqui pra plantar mais cidras. Eu, com certeza, devo plantar mais cidras depois, hein? Depois de plantar a filha dela. Montando em cima. Muito bem, vai vir agora a primeira horda. Nossa, ó. Tirambaço muito forte, cara. Aqui tem que matar o zumbido do jornal, ó. Mata o zumbido do jornal. Não, era pra matar o jornal. Meu Deus. Nossa, um tiro vai ser da mata o zumbido do jornal. Ah, então você não precisa se preocupar tanto assim também, não? O problema é que a cidra, ela não tem um dano, um splash, né? Ela só atinge um zumbi apenas. Então, você vai fazer rapidão. Eu achei engraçado que essa noz aqui não dura nada. Ela só dura pra devorador, pra... Pra devorador só, né? Pra falar a verdade. Ô, ô, esses zumbis estão passando aqui. Não tô gostando disso, não. Nossa, calma aí, mano. Vai, esmagadora. Nossa, mano. Acho que o jogo tá passando muito fácil. Vou plantar mais cedo, então. Os zumbis aqui estão passando muito fácil. Não tô entendendo. Aqui mata. Muito bem. Vou plantar mais aqui. Mais cidra. Pode ser que... Muito bem, muito bem. Cidra tá top de linha, né? Eu não devo usar cidra como for à noite, não, tá? Eu não devo usar. Porque já que... Talvez a gente tenha dois mil sóis. Pra que comece, né? Aí, né? A cidra é muito cara e é melhor que pegar uma outra planta de ataque, eu acho. Devorador. Ó, um... Praticamente um tiro mata o Devorador. Tá aí. É isso aí. Essa é a cidra nível 3 aqui no Eclizer. E a cidra já é uma planta muito forte no nível 1. No nível 3, cara, na moral, é bruta demais. Nossa, mas agora o jogo tá mandando muito zumbi. Mas eu tenho uma tuba aqui. Vai, aloe. Cura essa noz aí, aloe. Vai, aloe. Vai, aloe. Eu sempre queria saber o que... Aloe é, tá ligado? Aloe. Eu acho que... Aloe, sei lá, é a... Alorivela. Alorivela. Não sei se é assim também, mas... Tem um acito agudo, o aloe, né? Pensava... Eu acho que eu chamava de aloe. Não só de aloe. Eu tô bugando. Eu acho que eu falei praticamente que eu tive uma coisa. Aloe. Enfim. Tá aí. Mas a aloe é uma planta bem interessante. Uma planta bem interessante. Pelo menos eu curto o design da aloe. Mesmo que é uma planta mais pra suporte, né? Mas eu curto pelo menos o design dela. Ó o Devorador. Se liga. Um tiro do Devorador vai morrer. Eu sabia que a gente tá com os curativos, né? Olha lá. Morreu. Enfim. Cara, será que dá tempo de plantar mais uma filha de cidra? Eu vou tentar. Opa, mais um adubo. Não! Nossa! Nossa! Pensava que ia matar ali, hein? O zumbinho tá muito sacana. Eu acho que eu não vou precisar de usar nenhum adubo aqui. Horda final agora. Eu vou usar aqui em cima. E aqui. Nossa! Um tiro mata o Devorador. Normalmente é dois. Com adubo, né? Mata aqui. Só falta apenas um zumbi. Mata ele. O Luke tinha dois ali. Mas é isso aí, galera. Conseguimos passar. Foi tranquilo. Cidra é muito forte, né? Como vocês perceberam. E é isso aí, galera. Protegemos, aliás, a Loez tranquilamente. E eu gostei. Tô gostando dessa missão que uma fase é a noite e outra é dia e dia. No próximo, provavelmente, a gente vai iniciar essa missão em uma fase à noite, né? Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito. Pega no sininho para receber todos os vídeos novos. Deixe seu like. E tchau! Tá aqui as fases. É a MD, D1 e N1. Entendeu? Tá aí. Então é isso aí, galera. Falou. Tchau! Tchau!